Final do Mundial de Clubes e Eric Ten Hag no último episódio avisou de sua saída. É isso mesmo, cara. A gente vai voltar a jogar uma Master no futebol brasileiro e não sabemos se será um grande time, se será um time pequeno lá da Série B para subir Série C, Série D, ainda não sei. E não sei também se será no PES 2021 ou em outro PES 100% atualizado. A gente está pensando, aguardem aí uma semana, talvez o amanhã mesmo. É muito louco esse canal, meu irmão. No foco então para a decisão contra o Racing, olha só. Estamos com 98 de espírito de equipe, Cristiano caindo em overall, mas ainda tem 90. Neymar também na esquerda com 90, o Messi 92 na direita. Olha o time do Racing. O ataque ali é bem mais simples, a defesa também. A gente tem tudo para ganhar fácil, mas final de Mundial, vocês estão ligados. Times sul-americanos dão a vida, assim como os nossos brasileiros também, que são sul-americanos também. Está curtindo essa série, esse finalzinho de série? Vamos tentar terminar ele com a chave de ouro que só falta aí o Mundial. A Premier League, estamos de boa, 11 pontos na liderança. Ninguém vai tirar esse caneco, ainda mais com o trio que a gente formou aí no ataque e o elenco todo em si, cara. Detona o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga no Instagram. E para você que curte também futebol mobile, dá uma conferida lá no Geração Gamer 2. O nosso segundo canal que está bombando demais, cara. Uma série viralizada aí no YouTube. Primeiro link na descrição, cara. Primeiro link não, deve ser o primeiro. Deve ser, confere lá e vamos para essa final contra o Racing Mundial de Clubes. Com bola no Jonathan Gomes. O Racing tenta sair e eu estou achando, cara, que eles vão jogar diferente que normalmente time sul-americano. Na final de Mundial, com time europeu, os caras ficam retrancados. O Racing não, eles estão saindo para o jogo. Só que é uma saída bem suicida, a gente sabe muito bem que uma bobeira ali a gente encaixa um grande contra-ataque. E pode ser esse de agora. Ó, Sérgio Ramos, cara. Pegou essa bola, o Cristiano está pedindo, ele já viu. Tocou aí para o robôzão. Aparece o Ney. Vamos de tabela. Devolveu no Cristiano para a linha de fundo. Vai encarar o Cristiano. Melhor voltar. Alex Telles. Chegou. Já armando o passe ali, mas o cara desarmou na boa. O time do Racing joga com uma raça impressionante nesse início de jogo. Aí bola no Varane. Vamos controlar o jogo, hein. Vamos sacar. Já tem o Messi. Na direita é ele e joga e joga muito. Mas só que está sem opções, ó. Todo mundo marcado. Messi vai controlando, vai usando o corpo. Vamos encarar esse aí também. Cortou bonito. Rola ela no Fred. O Messi está passando. Vai, Messi. Passa para o meio, cara. Tu chuta forte demais. Arriscou, voltou. Não chuta forte, mas chuta colocado. Aí o Ney. Volta a jogada no Alex Telles. Tem espaço. O Fred ameaçou. E a gente toca para o Messi de novo. Bola com o Neyzinho. Estamos na pressão, rapaziada. Esse esquenteio eu vou bater ele de forma curtinha aí com o Ney. Vamos bater controlada, né, cara. Biong devolve para o Ney. Ih, agora já era. Agora já era Neymar. Ah, ô Neymar, a canhota não funciona. A atida aí do goleirão do Racing. Ele, ó, é o que eu falei, cara. O Racing não está se acovardando. Eles saem para o jogo e está com três atacantes. Bola para o Miranda. Olha aí. Olha a zebra aí. Racing Clube abre o placar. 1x0, Gastão Rodrigues. Eu estava elogiando o time. É a forma que eles jogam. Eles não se acovardam. Eles vão para cima. Foi como o Flamengo fez contra o Liverpool no Mundial de 2019. Jogou de igual para igual. Não abaixou a cabeça. É hora da gente começar a jogar melhor, hein. Lionel Messi. Aí bola era para o Haberts. Marcação do Racing. Agora eu acho que eles vão se retrancar. Bola no Fertoli. Vão nada, hein. Vão nada. Estão descendo já com cinco jogadores. Cinco contra cinco. Domingues. Protegendo ali o Sérgio Ramos querendo tomar de qualquer maneira. Bola está na beirada. Cruzamento para o Gastão Rodrigues. Ele que fez 1x0. Quase o segundo, hein. Quase o segundo. Vamos lá, time. É hora de jogar sério. É hora de controlar. Eu estou achando que a gente vai passar aperto contra o Racing. Aqui o Varane. Tirou essa na boa. Já toca aí para o Cristiano. Vamos lá, Havertz. Tem passagem do Messi. Tocou o Cristiano. Pede um, dois. Vai, Messi. Dispara, Messi. Toma ali. Esticada. Vamos tomar. Vamos tomar. Quase, cara. Quase, quase. Bola batida para frente. Sérgio Ramos foi lá na frente. O Alex Telles está com ela. O De Jong perde. Desarmado facilmente. Varane. Sérgio Ramos. Todo mundo ali meio incontrolável para marcar. E olha o esqueleto. Chegou Sérgio Ramos no combate. Cara, eles estão achando espaço. Gaston Rodrigues. Volta a jogada aí para o Domingues. Vamos, Havertz. Vamos todo mundo. Desarmar essa bissaca na bola. Juizão manda seguir o lance. Lionel Messi. Olha o Ney disparando. Tem o Havertz. Vamos lá. Vai nele. Cara, parou a jogada. De Jong no domínio. Messi e o Neymar já passaram. A esticada na esquerda é topzera. Olhou para a área. Cruzamento. Vai. Bola quicando, sobrando. Cristiano não foi, mano. Vamos, bissaca. Tem bola para o Messi. Apareceu ali o Cristiano. Corte da defesa do Racing. E o maluco ali, ó. Evitou a saída de bola, hein. Caramba. Que raça esse time. Está jogando impressionante. Com qualidade. Não é só raça. Tem qualidade o Racing. Bola para o Messi. Vamos arriscar. Messi. Goleirão. Espalma para escanteio. Nossa, melhor finalização do jogo até agora. E o primeiro tempo está acabando, hein. Vamos levantar lá, Ney. Preparou. Mandou bola. De Jong subiu. Volta no Alex Telles. Matou no peito. Bateu no cantinho. O golaço. É gol do Manchester United. Alex Telles. Vai começar a espantar essa zebra. Mete o golaço aí para empatar o jogo. Matou na caixa. Não deixou a bola quicar no gramado. Já pegou de primo, ó. De olho nele. Saca só a visão na hora do cruzamento. Esperou. Matou na cara. Nossa, velho. Que golaço. Que golaço. Sem alterações aí. Vamos para o segundo tempo. Se os caras continuarem bem desgastados ali, a gente vai ter que fazer alterações. Mas, por enquanto, eu acredito no trio. MCN. E olha a bola retomada. Vai, Ney. Vai, Ney. Passa, Neymar. Passa. Tabelinha. Tem o Cristiano. O Havertz mata na caixa, não. Bola na defesa do Racing. A gente pressionando aí bem mais a saída de bola. Diferente do primeiro tempo. Botamos o time pressionar. E a tabela funciona. Cristiano trave. Eu já tirei a mão do joystick. Garantia gol, mano. Bola não entra. Bola não vai para a rede. Chutão para frente. Vambi saca. Não, não ganhou, hein, cara. O Racing bota ela no chão. Vem trabalhando a jogada. Corra para o Esqueloto. Vamos cortar. Opa, deu ruim. De Gea. Gastou o Rodrigo. Estava armado para fazer o segundo. Vai, bola tua, Fred. Vamos lá, time. Desce. Fred vem. Messi já viu o Havertz. Vai, cara. Está marcado. Fred apareceu. Boa jogada. Aí, Cristiano. Saiu do impedimento. Está de boa o Ney. Vamos, Neymar. Vamos, Neymar. Já cortou. Já botou na frente. Faltou o gás, né? Para dar aquele print final ali para ganhar na velocidade. Estamos bem cansados ali. A maioria dos jogadores da frente, principalmente, já estão no último gás. Bola para o De Gea. Chutão para frente. Não, cara. Era para pegar de mão. Não entendi a dele. Vamos aproveitar e fazer as alterações então. Olha, Messi e Neymar. E o Messi ainda estava seta para baixo. Vou colocar o Anthony. Vamos colocar o Albameyang. Vou tirar o ataque todo. Sinceramente, não. O Cristiano tem que levantar essa taça, né? Vamos sacar o Neymar. Vai o Sané, cara. Ou o Albameyang. Vamos ao Albameyang, né? A estrela brilha? Não. Vamos fazer diferente. Sané vai. Só que a gente vai sacar um zagueiro. Varane. Vaza. Vamos de Albameyang. Papai Cris ali de centroavante. É o ataque suicida que deu muito certo. E pode dar agora. O certo ou o errado. A gente vai saber só quando terminar o jogo. Vamos tirar também o Fred. Cansado. Vamos colocar o Andréas Pereira e o Bruno Guimarães no lugar do De Jong. Cinco alterações. A gente botou o time no gás, hein? Todo mundo ali da frente. Só o Cristiano e o Havertz que estão desde o início. E o Neymar também. Não. O Neymar já vazou também. É o Domingues. Ah, sim. Chegou, hein? A gente só está com o zagueiro agora. Pode dar mole, não. Aí não pode, cara. Alex Telles. Não pode fazer uma falta dessa, cara. Na moral. Que falta tem o time do Racing. Vamos ter que ir no manual. No Manuation. No Manuation não deu. Ele nem pula. Não dá, cara. Chute forte ali. Quase dentro da área. Falta. Mano do céu. Se liga. Indefensável. 2x1 para o Racing. Olha a zebraça. Garanto que vocês desde o início do vídeo imaginavam uma goleada nossa. Agora vai imaginar um sufoco. Ainda bem que a gente já meteu quatro atacantes ali. Vamos botar pressão geral agora. Vamos. Alex Telles. Tentou desarmar. Volta no Sérgio Ramos. Aí tem que aparecer também, né? Não adianta ter quatro atacantes se os caras ficam só marcados. Bruno Guimarães. Faz o giro. Toca. Andréas. Andréas Pereira tentou dar o gás. Caiu de maduro. Entregou essa bola. Tipo a final da Libertadores lá com o Flamengo e Pomeiras. Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Andréas Pereira. Ele perdeu a bola e deu o gol para o Racing. Gastou o Rodrigues. 3x1. Caraca. Calma aí que zebraça. Andréas desarmado. E a zebra vai. Contra ataque letal do Racing. O terceiro gol lá dentro. Meu Deus, cara. Ainda tem jogo. A gente tem futebol para empatar. Tem sim, cara. Tem que fazer dois gols. Tem. Mas a gente vai. E vai. E vai. E vai. Antony. Rola para o meio. Vai. Ravertis. Sem angulo. Ravertis. Ravertis. É gol. Do Manchester United. Empatamos. Caraca. Empatamos nada, né? Mas de um. Vamos para 3x2. Voltamos para o jogo. Albameyang e Antony. Antony Ravertis. Que bola do Antony. A gente não foi fominha para chutar. Olha, se liga, hein? Moreno. Eles estão botando aí um cara de defesa para tentar dar aquela segurada agora no 3x2. Momentos finais. Daqui a pouco a gente já está chegando, né? 70 minutos de partida. Mas o United segue pressão total. Quatro atacantes. Mas vamos lá segurar a pressão também do contra-ataque dos caras. Aí o Sérgio Ramos. Domina. Sai tocando. De boa. De boa. Vai por cima Alex Telles. E o Bruno Guimarães. Já bota ela no chão com o Kai Havertis. Está passando o Antony. Toma por cima. Bola de qualidade. O time voltou a jogar, hein? Bastou aquele susto para voltar a jogar futebol. Mais duas alterações aí no Racing. Os caras estão botando todo mundo atrás. Estão chamando o nosso time para pressão, hein? E a gente gosta de pressionar. Vamos lá, Bruno Guimarães. Já toma essa no meio. Vai. Vai. Vem comigo, Antony. É agora. Chamou o Aubameyang. Toca para o Cris. Papai Cris. Papai Cris. Cristiano Ronaldo perdeu. Ele perdeu aos 78 minutos de jogo. A chance do nosso empate talvez não pode, mano. Não pode. Pode fazer falta sim, senhor. E pode ser talvez a última chance que tivemos. Só continuar assim, mano. A gente está jogando muito. O time voltou a jogar aquele futebol brilhante. Voltou a jogar de pé em pé sem errar passe bobo. E vai mais uma. Aubameyang passou o Antony também. O Cristiano protegeu porque todos estavam marcados. Cristiano Ronaldo. Gol do Manchester United. A gente não pode se despedir dessa Master League com uma derrota no Mundial de Clubes. Ainda mais sendo o time europeu contra o Sul-Americano. Papai Cris solta na pada nela. Sem perdão, sem dó, sem chororô. Ele guarda lá dentro. E passou o Antony, passou o Aubameyang. Eu fiquei esperando para tocar. Eles continuaram marcados. Então, mano, vamos soltar o foguete. Funcionou bem demais. E temos agora tempo sim para virar esse jogo, cara. Para ganhar no tempo normal. Aí bola ali no Mura, mas também tem que ficar ligado. Aqui o time do Racing nos chamou para frente, né? Continuaram botando o zagueiro atrás do zagueiro. E a gente aproveitou. E vamos, e vamos que tem mais, ó. Aí, bola no Antony. Bola no Antony. Vai fazer rolô para o Aubameyang. Aubameyang. E vira, vira, virou. É gol. O Manchester United. E R. Aubameyang. E como que a gente fala? Diz aí nos comentários. Quando o Aubameyang entra, ele nunca sai sem fazer gol. É lei, cara. É lei, é regra dessa Master League. É o reserva mais artilheiro do futebol mundial atualmente. A bola chorou, mas entrou lá no fundo da rede do Racing. E não vamos recuar, né? Já que eles estão agora no desespero, ó. Mandaram os zagueiros todos para o ataque. Seta totalmente para frente. A gente pode aproveitar para abrir mais o placar. Tem falta ali no Havertz. A gente vai segurar o jogo agora? Vamos nada, mano. A gente tem que fazer mais um gol ali para garantir uma vitória consolidada. Uma vitória de superação no que aconteceu durante o jogo todo. Alex Telles vai cavando, tentando. O Sané manda por cima no Andréas. Aí o Andréas que entregou a paçoca no terceiro gol. Tentou o passe para o Cristiano, que estava impedido. Chutou aí o goleirão. Porra, camisa 10 já toca no Mura. Caraca, vamos lá, vamos lá. Chega junto, é toa bisaca. Bota no chão, são cinco de acréscimo. Tentou ali o Havertz. Já dominando e tocando para o Andréas. Andréas Pereira agora não erra não, hein? Aí, Cristiano passou. Bola para ele. Vai sair o zagueiro fazendo o corte. Vai acabar o jogo. Tem mais três de acréscimo. O Racing busca o empate para levar para a prorrogação. O Andréas subiu, não achou nada. Vambissaca volta ali. Vai ter o último lance. O Racing bola passa por todo mundo. E morre em tiro de meta. Vamos ver se a gente consegue uma ligação ali para um último ataque também. Vai bola. Vai que é tua, Sané. Leroy Sané. Vamos encarar. Quem passa ali, ninguém vem. Ele segura. Ele tem gás. Ele tem muita velocidade. Sanézão da massa. Tentou limpar mais um. Vai acabar. E fim de papo. Vitória virada espetacular. Perdendo por 3x1. Aí a gente mete o quarto gol. 4x3. Mundial de clubes é nosso, cara. Suadíssimo. Bem diferente do que eu imaginei. Com certeza vocês também. Parabéns ao Racing. Jogaram demais. Vamos lá então para levantar esse caneco. Papai Cris. A gente segurou ele o jogo inteiro. Para ele ter mais essa oportunidade de levantar mais um troféu aí com a camisa do Manchester United. Mundial de clubes é nosso, mano. Obrigado a todo mundo que curtiu essa Master League. A todo mundo que assistiu do início ao fim. A você que chegou aí na parte final. Cara, volte lá nos primeiros vídeos. Assista do início ao fim. A gente fez uma saga maneira. Não foi a quantidade de episódios que eu queria, mano. Queria muito mais. Mas, infelizmente, o YouTube não está ajudando aí com as séries de Master no PES 2021. O jogo está desde 2020 que foi lançado, né? Em setembro. E até hoje, cara, sinceramente, está de sacanagem aí a Konami. Tamo junto sempre. E até a próxima. Lembrando que o PES 2020 era o mesmo que o 2021. A gente está desde setembro de 2019 batalhando aqui nesse PES que eu amo. Mas que, infelizmente, uma hora fica saturado. Tanto para mim quanto para vocês.